Algumas pessoas falam que tem 140 de origem indiana e esses 30 temperos compõem esse aqui que é o cão. Que tem um perfume especial e combina muito bem com frango, com camarão, com bacalhau. E hoje em dia a gente acha esse cão em todo o Brasil todo. Então vamos começar pelo molho, meio copo de requeijão cremoso, um e meio copo de creme de leite fresco sem bateria. Isso, se eu não quiser, uma lata de creme de leite com meia lata de leite, mistura, põe uma pitadinha de fermento em pó para ele não talhar. Entendi. Tá? 200 gramas de queijão cremoso, aquele de baldinho ou de cachinho. Ou de cachinho. Uma colher de sobremesa de curry. Vai no fogo esse molho? Não. Não? Misturou, coloca por cima dos cremes e vai ao forno. Por isso que nós estamos começando por ele. Ah, entendi. Você vai pôr no forno. Vou pôr no forno. Uma creme de sobremesa rasa de carne. Nossa, que chique esse creme. Muito simples. Olha, agora eu vou pondo o creme de leite que você já misturou. Já falei? Aos poucos para eu ir dissolvendo esses dois refeijões que estão aqui. É um creme de queijo, creme branco de queijo, não é só um creme de queijo, mas branco de queijo. Muito simples. Simples de fazer. Eu posso usar esse creme em outros pratos, não é? Em pratos de legumes, aquela cor de flor bem temperada, brócolis, eu faço isso por cima, levo ao forno. Sobre filés de frango grelhado ou frito da misanesa, filés de linguagem com esse molho que estaria especial. E ponho sempre assim, cru e levo ao forno? Levo ao forno. Isso que é muito interessante. Muito interessante porque ele vai ficar, ele tem uma praticidade muito boa e combina com vários tipos de pratos, não só com o camarão, como já dissemos, com frango, etc. Com legumes? Com legumes. Até carne? Até carne, os medalhões de filé mignon, poderia jogar por cima e levar no forno. Quer dizer, fica um prato de festa, é isso? Isso, chique demais, com um sabor bastante agradável e que as pessoas realmente vão gostar. Aqui eu tenho uma colher de conhaque, tratado com sabor especial, para temperar com sal, pimenta branca e se quiser algum tempero, tempero que você está acostumado a usar, um pouquinho. O tempero pronto aí que você está colocando. Você usa bastante o tempero pronto? Eu uso, eu uso alguns que eu fui escolhendo e achando que é melhor para frango, outros melhor para carne, eu acho interessante. Você apresenta que dá sempre um sabor a mais. Fica muito bom. Olha, então é um molho bem líquido. Nós vamos provar o sal. Deixa eu mostrar para você os crepes que a gente vai fazer agora. Já mostramos antes de intervalo. Mas olha que beleza a arrumação, inclusive, na travessa que o Álvaro fez. Em leque, não é aquele rolinho tradicional. A gente vai te ensinar a fazer já já. Aí você vai jogar esse molho aqui em cima. Isso, olha aqui. Por isso que eu estou começando pelo molho, que agora vai ao forno. Então você coloca, olha. Ah, você coloca o molho. E vai todo o molho aí? Aqui eu tenho, na verdade, a metade. Daria o dobro. A receita toda da massa daria o dobro. Então é compatível uma receita de massa e recheio para o molho. Entendi. E aqui por cima, olha, deixa eu já ser aparecendo um pouquinho do crepe, um pouco de queijo parmesan. Ai, que lindo. Fica bom. As pessoas, às vezes, fazem panteca. Que é? Que é uma diferença muito grande. E aqui eu tenho amêndoas laminadas. Ah, para dar um acabamento de sabor, inclusive. Também. Essa amêndoa fica torradinha no forno. Está torradinha. Dá uma fresca. Você compra amêndoa crua? Não, essa daqui eu compro laminada. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, já encontra. É um pouco difícil. Essa daqui eu... Vai ser um chá para comprar? Aí tira a pele e põe amêndoa filetada. Corta com a facinha. Vem fininha? Vem fininha, só para salpicar mesmo. Por sempre. Tá? E vai ao forno para uns 15 minutos. 15, 20 minutos. Forno já tem? Já pré-aquecido. Olha, já está a 200 graus pré-aquecido. Tá. Tá? Porque aqui na verdade agora não tem nada para sal. É só para gratinar. Gratinar, porque esse molho pode ser consumido cru mesmo. Sim. Queijo, tudo bem. O sol vai ser aquecido e tal fazer o queijo. Deixa eu repassar o molho para você. Meio copo de creme de leite fresco, sem bater. Ou laxinha, se você não estiver aí na sua cidade. Você põe uma pitadinha de fermento em pó, que ele não vai talhar. 200 graus de queijão cremoso, de baldino ou de caixinha. Uma colher de sobremesa rasa de cano. Uma colher de sopa de cunhá. Sal, pimenta branca e tempero. O seu gosto que misturou, coloca em cima. Agora vamos à massa especial. Que é uma massa de crepe. E aí me explica a diferença de crepe e de panqueca. O crepe, ele tem a característica de ser muito leve e muito fininho. A panqueca já é uma massa mais pesada, mais grossa. Por exemplo, uma receita de panqueca, que eu particularmente não gosto muito. O ovo, uma chica de açúcar ou o magnês. É um por um, todos. Eu acho que essa massa fica muito pesada. Então a massa do crepe é muito mais líquida do que uma massa mesmo. É aí que me dá a leveza que você vai ver da massa. Entendi. Essa especialmente feita com cerveja. Ah, com cerveja? Vai ficar com aquelas bolinhas na massa. Vai ficar mais e menos em mim. Muito legal. Para essa receita, quantos crepes dão? 24. Mais ou menos. De 20 a 24. Anota essa receita de crepe que você pode usar para qualquer recheio. Três ovos inteiros. Três ovos. Põe no liquidificador. Põe no liquidificador. Uma cícara de açúcar de leite. Uma cícara de açúcar de leite. Meia cícara de açúcar de creme de leite fresco. Se eu não fizer também, poderia estar usando o de lata. Com uma pitadinha. Ou se na hora eu também não fizer o de lata, eu colocaria leite. Aí a quantidade normal de leite, mais o que pede de creme de leite. Tá. Meia cícara de açúcar de cerveja branca em temperatura ambiente. Não é para beber, não. É só botar aqui. Aí eu coloco ela assim. Põe o resto para gelar e quando você faz, não soube. Meia cícara de açúcar de cerveja branca em temperatura ambiente. Uma cícara de açúcar de farinha de creme especial. Então, você pode reparar, olha, que eu estou com quase duas xícaras de líquido para uma de farinha. Ficou uma cícara de açúcar de leite, meia cícara de creme de leite e meia cícara de cerveja. Para três ovos inteiros. Exatamente. E só uma xícara de açúcar de farinha de creme. E faz sentido. Eu vou ter uma massa muito mais líquida do que aquela que as pessoas estão acostumadas a fazer. Uma colher de sopa de óleo de milho. Óleo de milho. Um tablet de caldo de camarão. É esse? É esse. Nós temos caldo de galinha, caldo de frango e já temos em todo o Brasil caldo de camarão que foi diluído em uma colher, duas de água quente. Só para ele dissolver melhor. Sal e salsinha verde picada a gosto. O sal eu vou colocar e a salsinha depois eu só misturo. Não coloco. Não basta agora. Não. Porque senão a massa já fica verde. Não é o que eu quero. Não é para bater, ligar. É só para pulsar um pouquinho. Misturou os ingredientes e está pronto. Ah, não é para ficar batendo? Não. Porque senão vai formar muita espuma. Ah, a cerveja vai seguir. Nem tanto. É que aí vai formar bastante espuma e a massa vai ficar muito aerada e eu não tenho creche compacto. Entendi. Vamos ver como é que ele bate. Presta atenção na rotação aqui. Além do samba. Beijo agarradinho, beijo saladinho. Beijo agarradinho, beijo delicado, beijo ninho. Acabou? Acabou. Sorrinha. E aí, esse misturo que é? Eu olhei para esquentar. Nem que eu curti o netinho, nada. Nem que eu só começou. Quer dizer, mas só fazer isso naquela cerveveira não é uma festa, hein? Não é não? Naquela ali. Tem uma finta para fazer. Essa cerveveira, isso é uma coisa tão boba, tão idiota e a gente não faz dona de casa. É uma coisa perigosa disso, né? Às vezes não sai para comprar uma cerveveira dessa aqui, ó. Não é para bater na cabeça da gente. Toda vez que vai fazer a pedida da panqueca ou o nome elétrico, você não tem essa. Aí você fica rodando, rodando, rodando na sua cozinha. Acha que ela se faz assim, se eu estou baixo, mas aí está com o carro quebrado. Não é só a verdade. Custa ter uma... Olha que coisa mais simples. Radios que fica fácil de fazer. Nacional é assim. É profundo. Nacional. É nacional. É nacional. É nacional. Por isso que eu estou reclamando. Nada caro. Não. Maratinha, para a cerveveira. Eu estou falando é comigo mesmo. Eu sei. Estou falando comigo e nem cravo. Toda vez que eu vou na cozinha, vou fazer um crédito. Vou fazer uma panquequinha. Quem falou que eu tenho o cerveveiro certo, o utensílio certo para fazer o danado da panqueca? E aí, fica fazendo assim, vai parar a panqueca, a cara do cachorro, tudo. Não pode, ó. Custa ter, ô gente, ô em casa. E dura, dura. Olha, ficam vários anos. Como uma panela que você deve ter só para doce, para quem trabalha com doce. Não misturar com o salgado. Então, tem que ter essa divisão mesmo, não é? Dentro da panqueca. Colheres de madeira, nós mesmos temos colheres para doce, colheres para salgado. Aqui, olha, eu tenho a massa. Você quer fazer o quê? Quero, por favor. O fogo, o que é? Fraco ou forte? Médio. Médio. Eu vou pôr aqui e vou ligar no médio. Pôr no fogo médio. A cerveveirinha aqui, olha, tem que estar bem, sim? Não muito. Nós vamos colocar só um pouquinho de óleo. Normalmente, como ela é antiaderente, eu coloco óleo só na primeira. Mas demais não precisa estar colocando óleo. E veja aqui a textura da massa, olha, é muito líquida. Bem líquida mesmo. Bem líquida. Se eu olhar isso em casa, se eu estivesse fazendo, eu ia ficar se não fosse de carro. Não vai dar nada. É. Não é? Então deixa essa massa descansar 15 minutos. Ah, não faz uma hora. Não. Deixa ela descansar 15 minutos. Eu até vou ver um pouquinho da que eu fiz hoje de manhã, para a gente estar mostrando. Por que tem que deixar descansar? Porque aí ela chega num ponto melhor e a panqueca não quebra. Nós vamos até fazer em seguida com essa daqui. Mas eu tenho hábitos de deixar descansar um pouquinho. Tá. Tá? Olha, um pouquinho de óleo, você tira o excesso. Tá. Só para ficar lambuzado, Luiz. Normalmente, só na primeira. Fala pertinho de mim, que nós estamos trocando seu microfone. Ah, é. Deu um. Tá, tá. Então deixou aquecer, tá aqui. Mas tá escutando aí, Toné? Tá escutando baixo. Olha, você coloca mais ou menos uma meia concha, faz esse processo. Olha, porque... Ah, você tira! Esse processo, esse processo eu não quero. Olha lá. Vamos aumentar um pouquinho o fogo. E aí ela vai começando, olha, a dourar em volta. Conforme vai dourando em volta, você vai soltando com uma faquinha. A lateral? A lateral. E contei, para que essa frigideirinha estiver muito velhinha, ela tem uma marca aqui dessa faca. Ah, é o nosso frigideirinho. Porque você está sempre usando... Olha, a primeira... Porque a primeira nunca fica igual. Não, não vai. Não cai a boa. É isso, né? É verdade. Porque a panela não está quente ainda. É igual a primeira vez, né? Não cai a boa. É, isso é minato. Depois vai ficando melhor, não é? É melhor depois. Olha aqui. Não tenho o hábito de jogar para cima. Não, já caíram muitas. Essa é minha. E aqui, você vira aqui, olha. Ah, vamos fazer outra agora, para ver se a panela e isso tudo. Vamos fazer com essa... Está quente esse negócio? Pode abaixar um pouquinho. É. Olha a quantidade. Vamos prestar atenção, olha. Você coloca aqui no centro, veja. Mexeu? Vai mexendo, rapidamente. Ele tirou o excesso. E aí, quando tem excesso, olha. Tirou. Ela fica bem... E está ali. Bem fininha. Que linha. Boa, alta. Olha. Fica quase boa. Olha, mas é um pecido. Transparente, quase. Olha. E olha que massa. Você estava atendendo, pode ficar assim. Diferente de pancante. Vamos botar na luz aqui, que eu não sei. Eu não tinha que escrever aqui. Eu não tenho um contraluz. Mas é muito fininho. Eu que estou vendo o contraluz aqui, olha, dá. Dá para ver o outro lado. Olha o meu dedo aqui, olha. Está vendo como é fininho? Muito bom. E com certeza, quem for comercializar, acaba vendendo muito mais. Porque é muito leve. As pessoas não comem uma só. Acabam consumindo mais. E, consequentemente, eu vendo mais também. Não é? Olha aqui. Tirei. Ah, você deixa de um ladinho sempre mais tostadinho. O lado que fica em contrapa, ele sempre vai ficar... Está aqui. Uma guia de aquele mamão. Mas não tem mãe. Mas você está acostumado. Está acostumado, não é? Agora eu me engano, não é mesmo. Aquela hora, está lá. Olha, do lado fica com a galinha, assim. Do outro lado, olha que bonito. Você embrulha de que lado? Do lado mais moreno. Do lado mais moreno. Aqui, deixa o lado moreno mais para fora. Isso. Aqui, deixa o lado mais para fora. Aqui fica mais bonito. Esse receio, para quem está lá em casa, pode ser de camarão, presunto e queijo, bacalhau, frango, frango defumado, qualquer presunto defumado também. Com esse mesmo molho que a gente deu. Isso. Perfeito. Então, aqui é como se fosse, olha, o princípio de um molho branco. Então, eu tenho a manteiga que eu coloquei aqui. Massa. Você colocou 60 gramas de manteiga. Isso. Dereci. Eu estou perdido. Essa mesmo. Isso. Ah, botou a farinha de trigo. Farinha de trigo. Duas colheres de copas de farinha de trigo, que é para dourar um pouquinho. Dourar um pouquinho. Depois. Um copo de creme de leite fresco, sem bater. Meio copo de leite frio. Isso. Para que eu misturo o leite com o creme de leite, aqui. E você coloca nessa manteiga que você já doura. Você vai fazer uma base de moeiro branco. Tá. E eu sempre, já tive até a oportunidade de fazer aqui, moeiro branco, sempre uso esse líquido frio, nunca quente. Ó. E coloca de uma vez. Não interlose. Sujeito nele. Mexe rapidinho. Olha, como disse que tu mostrou a panela no ar? Olha lá. Você viu que ele foi de volta? É o... A poqueta. É o... A poqueta. É o pressão lá. Legal. É coisa de atista. É. É o nosso atista aqui. O nosso... Mas tem... Olha como vai. É um creme grosso. Você vê, para duas colheres de farinha, um copo e meio de líquido, para engrossou, desliguei o fogo e vou juntar. Você lembra lá naquele mude, nós usamos meio copo de requeijão. Foi. Ficou sobrando nele. Então, eu coloco aqui no creme de camarão. Depois que eu fiz... O pome, Jajão. O molho de tomate. Depois, então, agora, mais meio copo de requeijão cremoso, duas colheres de sopa de molho de tomate. Molho de tomate, para não ficar aquele... aquele recheio muito branco, muito pares. Eu acho que dá um... Mas eu queria que você aproveitar, vou repassar para ver se você acompanhou. Antes de você mostrar o camarão. 60 gramas de maniteira sem sal, duas colheres de sopa de farinha de tipo especial, dourou um pouquinho a farinha, coloca um copo de creme de leite fresco sem bater, misturado com um copo de leite frio, joga tudo, não em pelota, você viu. Aí você vai colocar meio copo de requeijão cremoso, duas colheres de sopa de molho de tomate, e no final você apresenta 400 gramas de camarão, limpo, temperado, refogado na manteiga e triturado. Explica isso aqui. Grosseiramente. Então eu posso triturar no processador, que é o que eu fiz. Claro. Pulsando, desde que liga o processador... Mas primeiro você pegou o camarão? Peguei o camarão, limpei, temperei, deixei uma meia hora no tempero, aí eu coloquei numa frigideira uma colher de manteiga, e refogou. Passei o camarão de 3 a 5 minutos. Aí eu escorri numa peneira, para ficar aquela água, coloquei no processador e pulsei umas 3, 4 vezes. Então o camarão não ficou moído, olha só, um pedaço de camarão aqui, ó. Tem um terinho também. Tem um terinho, veja. É, ficou assim. Então se eu tivesse moído esse camarão, ficaria uma massa sem graça. E se eu tivesse deixado o camarão inteiro, também ficaria muito grado de enrolar. Agora eu vou juntar o camarão aqui, lembrando que 400 gramas, nesse ponto aqui, não vai comprar 400 gramas de ricru e colocar, porque vai ficar muito pobre em camarão. Então você compra uns 600 gramas de camarão, 700. E depois de mim, porque daria uns 400. Daria uns 400. E agora nós vamos temperar. Ah, e você não precisa cozinhar, porque o camarão já está... Já está cozido. Olha, é importantíssimo, você vai sentir uma pimentinha. Ai, que boa. Uma pimentinha boa. A quem não gosta, não pode, porque é bom. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal, é só assim mesmo. Só do cheiro eu sei qual é. É, né? É, é só mesmo. Um salzinho. Um tempero de sua preferência. Aqui. Porque na verdade eu estou agora só temperando o creme mesmo. Olha que massa bonito. Um creme, mas um creme firme. Pode ser aquela coisa mole. Pode ser. Vamos aprender a dobrar o creme agora. Um dos grandes segredos da culinária francesa que vive, do qual o Alves é especialista, é esse negócio de dobrar e ajeitar. Para ficar bonito o prato antes de comer. Então, olha. Algumas maneiras que nós temos para dobrar. Uma delas seria você espalhar esse creme de camarão, que está esfumado. Você está fazendo da minha molecada lá de presunto e queijo? Isso. Aí eu faria aquele molho, como eu fiz? Até o molho de tomate. O creminho branco. Ah, faz o creminho branco. Põe um requeijão, põe um molho de tomate. No lugar do camarão? No lugar do camarão. Liga o fogo e põe queijo prato e presunto. E mistura? E mistura lá de carne. Excelente. Eu até deixaria esfriar um pouquinho, para o queijo prato não derreter, porque o molho está muito quente. Ou se não, de frango mesmo, frango defumado, milho verde, bacon, também ficaria muito bom. Calabresa com algum tipo de peso. Aí tem várias, várias perfeições. Espalhei, dobro uma vez e dobro uma segunda. E olha porque a massa tem que ser boa. Um lequinho. Porque ela não vai quebrar quando você faz esse movimento. Não quebra. E a massa é mais grossa, quando você dobra assim, você não consegue. E não fica tão saboroso também. Mas o ponto principal é isso que você falou. Ela dobra muito bem. Quais vezes que tem para dobar? Tem esse. Tem esse. Por exemplo, quando eu estou com mais tempo, querendo sofisticar um pouco mais, eu pego a cebolinha, a cebolinha verde, aquela comprida, e passo em uma água fervente. Aí você coloca ele dessa forma, olha, junta, e pega uma cebolinha e amarra, literalmente, amarra. Dá um nozinho e coloca eles todos assim, fechadinho. E você depois põe o molho por cima? Por cima. Põe um pouco de molho embaixo e um pouquinho por cima. Não. Tem aquele jeito tradicional, que é o rolinho. Que algumas pessoas... Tem gente que nunca fez crepe. Não é? Lá do outro lado, às vezes. Já fez a panqueca. A panqueca. Não crepe. Então eu coloco uma faixa do recheio quase no centro e vou enrolando. Então aqui enrola. Essa é a panqueca tradicional. É a panqueca tradicional. Tá. E aí por diante, olha. E tem um jeito também que você bota o molho só de um lado, daquela dobrada desse jeito aqui, não tem? Você já tem? Não. Você põe mais molho, porque ali você tem que tomar uma alterdade. Posso tentar? Pode. Ali você tem que tomar uma... Eu vou botar isso pra cá e tentar aqui. O que eu estou querendo dizer que você... Tem um outro que depois eu ouvi você falar. Então faz. Não? Faz. Posso fazer mais um? Tá. Deixa eu vir pra cá. Então olha, vocês viram que essa massa acabou descansando um pouquinho, mas não me deu nenhum problema. Não fica mole, não fica dura. Fica no ponto. Tá? Olha aqui. Esse é assim. Assim. E aqui, uma caixinha. É o quadradinho. O quadradinho, que ele é ao contrário. Fica bonitinho também, né? Os pacotinhos aqui. Fica bonitinho mesmo. Tá? E aí esse outro. Porque esse filho é da moda, né? Que bom, né? É colocar aqui. Em vez de espalhar como você espalhou em toda a coqueca, né? Você passa de um lado só na metade. Faz aí. Não sei se eu não ajeitou. Só na metade da panqueca, porque às vezes a gente... com mais grossura, né? E aí você dobra daquele primeiro jeito. Dobra muito. Daquele jeito. Desculpa. Daquele primeiro jeito que você dobrou. Só que tá num lápis, ó. Ah, tá. Pra quem tem dificuldade de... Não espalha ele todo. Espalhar tudo. Porque às vezes, quando vai dobrar, não tem jeito, quebra. Então você botando. Só pra facilitar. Sim. É a mesma coisa que você fez na primeira. Olha aqui. Colocou só na metade. Só na metade. Em vez de espalhar inteira. E esse que dobrou. Na verdade, já dividiu. Olha aqui. Dobrou de volta. Uma outra forma. E fica do mesmo jeito. Então tá aqui. E aí você arruma. Vamos pegar pra ver? Vamos. Agora é só comer agora. Ficou lá no forno. Você já viu a gente colocar o... Que bonito esse negócio aqui, né? É, isso daí é um suporte. Olha aí, pessoal do nosso. E ele tem esse detalhe aqui, um cerando. E isso é que é importante. Às vezes tem só esse negocinho de baixo aqui. E você não sabe como pegar. Vai pegar aqui, vai queimar a mão. Olha que ideia boa. Depois uma cerando aqui do lado. Coisa simples mesmo. E aí sabe você carregar. Que ideia boa mesmo. E bonita. Olha aí. Ó. Ó, sei. Eu carrego aqui. Queimar a mão. Ah, esse cerinho de curry. Agora, olha o detalhe da mesa. Que a gente sempre chama atenção aqui. Senta aí, Alvaro. Na combinação das cores. É sempre uma aula pra gente aqui. Então o Alvaro colocou aqui embaixo. Uma toalha azul comum. Tecido azul que você tem aí. Ele, no caso, colocou um tecinho grosso. A toalha dele era maior do que a minha mesa. Ó, então... Ele dobrou. Então você vai dizer, ah, não tenho. Porque a minha mesa é maior que a toalha. Só se for menor, sem problema. É do 1 em 4, ó. 2 em 4. 2 em 4. É uma toalha de balcão mesmo. Tá. Aí dobrou. Aí colocou aquela toalha lá do Ceará que a gente tava falando agora. Que é uma renda linda, uma renascença. Aí, ó, combinando o azul e o branco, ele colocou um vaso. A gente sempre tem cada coisa diferente. Não precisa ser esse, mas que combine na cor, né? Com o rosa branco. Ele misturou o verde, o azul com o branco. Casando aqui uma fruta com louça azul, né? Que não precisa ter a pratarinha embaixo. E depois o detalhe do prato, que é o suplá azul, o prato branco, combinando com a mesa. E o carinho que é quando serve um prato assim. Já contando pra você o que tem, né? Um pouquinho de tomate, um pouquinho de camarão e a barulha. Agora só. Ah, outro dia fui na casa do... Esse artista. Foi do cheiro, então foi de alguém. O que ele tava falando? Aí falou assim que sentou na mesa, em casa. E tava tão bonito o guardanapo, né? Dobrado, juntado. E eu tava com ele há 10 anos, a moça que trabalha. Nunca tinha dobrado desse jeito o guardanapo. Foi ele que ele falou assim, o que ele falou lá? Ah, foi o Álvaro lá, que era maravilhado. Achei tão bonitinho. Então vamos ver esse aqui. São coisas simples, mas fazem diferença na sua mesa, ó. Esse aqui tá dobrado. Eu vou desmanchando. Esse já é mais complicado. Faz aí, Álvaro. Não sei. Ó, então vamos tentar. Dobrou no meio. Essa aqui é coisa da Dulce. Ó, dobrou no meio. Eu vou trazer a Dulce aqui só pra dar essa aula. Dobrou no meio. Depois acho que ela dobrou aqui. E aí viu nele. Esse outro lado. Dobrou pra cá. Ficou assim, não é? Ficou um quadrado. Aí ela virou, esse lado virou pra cá, esse virou pra cá, aí já ficou assim. Aí, levou o restinho aqui. Quando ela virou esse pra cá, ela não virou tudo junto. Ela deixou dois dedos aqui, ó. E aí coloca o grafo aqui e a gente saca aqui. Por quê? Porque o grafo é esse aqui pelo lado esquerdo e a parte do lado direito. Por mais que a gente não dê o contrário, ele tem uma ideia que isso aqui é o melhor. Tá bom? E poderia, se não tivesse essa preparação, poderia estar colocado já sobre o prato, diretamente. O bananá. O bananá. Aqui. Aqui. Agora só o melhor pedaço. Ai, que fome. Olha que bonito. Não, só para não. Não só? Não. O Mateto nunca deu comer dois, aí ele fala que eu colo demais, que o prato fica cheio e eu não colo. Vou cortar. Ai, tá. Tá desmanchando. Tem um molhinho ali do fundo, né? Tá ligado? Vou cortar, porque eu vou sair andando mesmo. E o molhinho fica bem amarelinho, viu gente? Olha que bonito. E é interessante a gente falar que não é para ter um monte de molho. E nem de crepe ficar, né? Isso. E o crepe nadando no molho. Não é para ser assim. Tá. Eu vou deixar aqui. Vou experimentar. Vamos, um. Dois. Aqui em cima, um jeito certo. Um ponto. Um ponto. Um ponto. Hum. Não deixa de colocar as suas laças de amêndoas. São crocantes, um. Com crocantes. Um muito agradável. Tem jeito, ó. Para eu não encontrar, só passa de nada mesmo. Então, com esse cucuruto aqui da fruta, ele fica com o paiado. Diz, ó. Vem cá. Ó. Dá para ver a textura, não? Você não estava com o fone? Ó. Olha a textura do crepe, ó. Você trouxe a textura? Big close. A sua televisão ficou grande, hein? Ó. Vem cá. Ela comeu nuvem. Assim, que derrete. Sim. Ó. É isso que acontece, ó. Vem cá. Ó. É, tem bom, rapaz. Voltando, hein, João. É, tá nóis aí que estamos que vão. Acorda, menina. Ó, acorda. Ó, acorda. Ó, acorda. Obrigado.